Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? E fala, galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um... Buguei. Mais um anjo da guarda, galera, tá ligado? E, véi, já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal, mexe aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, porque hoje nós é bandido no rolê, mano, ó, facção. Olha aí, é isso aí, rapaz, depois dessa aí. Quem tá comigo aqui, véi, quem tá comigo aqui de ladrão, de bandido, é meu querido Zanet, ele tem que derrote mil. Vamos ficar assim, ó. Hã? Olha. Percebel, né? Cheguei na brutalidade. É Hot Milk, né, não, Hot Milk? É, Hot Milk, é isso aí, matando todo mundo, matando geral. Matando geral. Mano, os anjos da guarda hoje são o PEF, esse anjo da guarda é chato, hein? Biluco mistura o menino no capote. Opa, é nóis, vou tentar terminar esse golinho, protegendo esse camarada. É isso aí, Luquinha Ribas. Só reza. E o Gabriel Mito. Ah, só os cabuloso. Mano, você tá ligado que o meu GTR tá bagunçado aqui só no Black Edition, tá ligado? Esse aqui tá Black Edition mesmo, tá ligado? Até a placa, fi, tá Black Edition. Vambora, mano. O canal do Zanet, o canal do Biluco vai tá aqui na descrição e vai tá na tela final também. Vem, espera o vídeo aí pra você ir lá, se inscrever no canal da galera e falar que vem pelo careca, demorou? Porque hoje, mano, eu vou matar o Gabriel Zero Meia. Olha aí, é pra você ver? Vai, vai ter que passar por cima de mim, hein? Tá com o sangue nos olhos. Eu tô com o sangue nos olhos hoje, fi. O bagulho é ser louco. Eu vou passar por baixo, por cima, pelos lados. Pelos lados, ele não vai entender nada. Eu vou dar três segundos não, hein? Então, vamos ver. Vamos botar esses olhos aí pra rezar direito, hein? Eu vou rezar. Vambora, já. A primeira batida, depois que saiu da escola, a primeira voadora que tu vê é a minha, fi. Vão! Olha aí, ó. É, filha, ó. Aquela que esvaiava o Milhopan todo. É. Qual que é, Bilu? O nome, Milhopan? O Milhopan caia no chão. Nossa, nem flala, velho. Ó, quem já brigou na escola aí, mano? Deixa nos comentários. Eu já, meu Deus do céu. Eu saía na porta da escola, fi, meu Deus do céu. Aí juntava a gangue do lado de cá com a gangue do lado de lá. A gangue do soft, a gangue do menino soft. Tá, vamos sujar e não vai adiantar falar hoje, não. Hoje em dia, hoje em dia, revolve e faca tá tão acessível que se você vai brigar com alguém que enfia no seu um bucho, mano. O bicho pega. É, o cara vai sozinho, mas com a cepa do oitão, tá ligado? Esperando. É, louco. Mano, Gabriel06 já vai sair atrás, porque eu já vou... Ele vai tomar um totói aqui, ó. Já. Entendeu? Já é aqui mesmo? É, aqui mesmo, filho. Tem perdão, não. Se liga só, ó. Olha você mesmo, aquele viado. Ó, você deu o olê ainda, velho. Não perde o pôr de controle, não. Vamos buscar, filho. Não quer nem saber. É pra matar já? É, aí. Mira. Mira no meio dele. Isso aí. Que capotou. Cadê os anjos? Que anjo? Que anjo o quê, meu amigo? Você não tem anjo aqui, não? Passa, passa. Passa, tem que passar. Os anjos freio ficando tudo fantasma. Aê. Cadê os anjos? Não tem anjo, não. Que anjo, meu amigo? Nossa, eu fiquei fantasma, mano. Que sacanagem. Eu ia dar nele uma burduada aqui. Eu ia dar nele uma burduada, mano. Eu fiquei transparente. Eu já dei dois ataques soviéticos. Eu só posso. Corre, corre, corre. Mano, eu só passo os anjos assim. Virado na giraia, filho. Eu tô indo, hein? Ó o menino. Ó o menino Microsoft indo. Ó o menino soft, como os meninos aí, ó. Se liga. É, mano. Ó, eu achei que... Ixi, mano. Eu tomei um susto aqui na hora que eu vi os anéis. Não, não. Não, não. Ó o bicho vira, moleque. Ah, eu peguei, não. Peguei. Peguei. Pegou pra matar? Nossa senhora. Eu dou só um soquinho de leve. Mas o bom é que eu tô acompanhando. Cadê, Todd? Cadê, Todd? Cadê, Todd? Desespera não, menino. Não virei aqui. Virei. Desespera não. Ó, só o totózinho, ó. Só o totózinho. Ó o Pef. O Pef é um... Ô, velho. O Pef é um anjo chato. Eee, voou. Você viu a morte ali, velho. Nossa, agora eu morri. Ele viu a morte de perto, Zanetti. Tu viu aquilo ali? Eu vi. Eee, eu só tô dando um totózinho. Só tô dando um totózinho. Virei pra você, hein. Virei. Aí, ó. Totózinho de leve. Nossa. O carro já não tá andando mais, não. Ah, o carro já tá fazendo um, 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 um. Ih, eu já deixei um voando ali, já. Olha pra trás. O cara tá se matando ali atrás, velho. Só tem dois, já. Aqui, vem aqui. Vem do lado. Vem de um lado ou do outro. Vamos. Eita, eles querem me jogar pra fora, Zanetti. Ninguém vai matar meu amigo, não. Sai. Ai, velho. Ai, aí, ó. Olha, mano. O que que fizeram comigo, velho. Foi isso. Você, Milu. Aqui, não. Nossa, mano. Gabriel, vou querer mil conto por essa burduada que eu dei no Mike, hein. Eu acho que o Gabriel não tá andando mais. Vambora, vambora. Olha o Mike aqui, mano. Segura. Uh! Passei lotado ali. Olha lá. Nossa, também. Eu tô caçando a melhor hora. Olha pra você ver como é que ele é. Ele é safado. Eu tava caçando a melhor hora. Que é o petto, velho. Foi isso, não. Mano, os caras tá pegando uns carros pesados pra cima de mim, velho. Nossa, eu tô protegendo. Eu tô protegendo. Eu tô protegendo. Agora eu tô sendo bem pago. Toma. Nossa. O cara capotando. Cadê os anjos? E aí, Gabriel, sim. Mano, sei não, hein. Eu acho que vai ter segundo round pro Gabriel. Eu tava sendo bem pago aí, ó. Eu não tô vendo os dois aqui não, hein. Olha o Surubão. Tô chegando de novo. Tô chegando. Ataque soviético. Ele tá dando essas freadas, mano. Ele tá dando essas... Sim, daí eu bato nele que já batei em tudo. É, ué. Usa net. Mata. 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 Mata o Moico. Mata o Moico. Mata o Moico. Vai aí. Apressiona ele. Bora. Freia ele aí. Freia ele aí. Como? Transparente. Segura o Zaneta. Ah, mas tá quase transparente. É, mano. Eu acho que vai ter segundo round pro Gabriel 0-6. Eita, morreu. Meu Deus. Agora morreu. Danilo, Danilo. Morreu? Na bunda, na bunda. Mas ainda não. Quer o segundo round, 0-6? Ah, vamos ver aí, né. Esses anjos aí não tá rendendo, né, mano. Os anjos não tá rendendo, né, mano. Ô, Danete. Danete, bora dar agora. Bora dar agora, mano. Os três segundos, viu, mano. Porque nós já queria, já, nós já pegou o C pano. Mano. Tá matando aí no começo. 1x0 pra nós, bandido. Demorou. E agora nós vamos fazer o segundo round. Se nós ganhar de novo, acabou. Tá eliminado. Fechou? Tamo junto. Um abraço. Daqui a pouco a gente volta. Vambora. É, galerinha. Estamos aqui de volta pro segundo round. Eu e o Zaneteira vamos dar três segundos de vantagem aí. Porque nós estamos muito pesadão no rolê. Tá ligado? É, agora nós pegamos pesado. E eu quero matar todo mundo. Bilu, deu em mim uma bordoada que eu vou descontar. Como eu vou descontar, eu vou acertar o Medeiro na curva aí que ele não vai entender nada. Vambora. Três segundos, hein. Deixa eu só sair da frente aqui, Danete. É. Sai aqui pro ladinho. Um. Dois. Dois. Não, mas que três segundos é esse? Tem que sair da areia. Vambora. Esse três segundos demorou cinco na minha conta. É, eu também, mas... Véio, vai dar trabalho pra buscar, hein. Porque carro ali faz muita curva, Danete. É, eu e o Gabriel mesmo já põe rápido. Vamos rezar direito, hein. Gabriel é bom de curva. Vamos botar esses anjos aí pra trabalhar. Bota aí, bota os dois pra trabalhar. É. Bora, Pepe. O Luquinha já ficou. Tô dele no olhando, ele é muito bonito. Tô mesmo. Ô, Luquinha. Vai baixar o salário, hein. Vai baixar o salário, hein. Vou entrar em trevo, então. Pô, mano, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Ó o Bilu, velho, querendo acertar meu meio, viado. Oi. É, Bilu, eu vi isso, hein. Tentei cercar o Maicon. E eu, por causa disso, eu fiz a curva maior retardada aqui. Que isso, velho. Dá pra buscar, hein. Agora eu consigo buscar, hein. Olha aí. Ô, Pepe, já tá na sua contenção aí, hein. Ô, velho, o Pepe é um dos anjos da guarda mais chatos que tem aqui, velho. Ele é um bom anjo da guarda. Tem dois, velho. Se eu conseguir passar dele aqui, eu tô feliz. Ele tá reduzindo, mano, pra acertar meu meio e seguir, velho. Calma, esperar o momento. Esperar o momento certo. Ô, mano, tá me dando... Por causa do Beth, velho, o Gabriel tá indo embora, viado. Ai, bateu. Ai, correu. Não precisei fazer nada. Correu. Não precisei fazer nada. Não precisei fazer nada. Vai, Bilu. Ó, o carro bugou, velho. O carro bugou. Ah, acertei a ponte. Tá ganhando bem, Bilu. Tá ganhando bem. Vambora. Eu fiquei louco aqui. Pode ir, velho. Pode ir. Ah, o Mike passou eu. 20 segundos, mano. Meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Ó, que a ponte ali é um problema na minha vida. Eu vou ter que jogar o que sabe. Galera, eu vou ficar um pouco mais calado aqui pra ver se eu consigo buscar, hein. Ô, Xará, cadê o Xará, mano? Ô, Xará, que não é? Ô, Xará, que não é? Aí, eu acho que o Gabriel consegue ganhar. Vamos lá. Luquinha, tá ganhando bem, Luquinha. Tá em sétimo. Eu tô em último. Capotei o carro. Bicho, não consegui pegar o Mike não. Agora o Mike tá com o demônio. Meu amigo, eu tô jogando aqui o máximo que eu sei. Aí, é só eu falar jogando o máximo que eu sei que eu bato na árvore que eu nunca bati na minha vida. Eu vou olhar pra você e perdi o ponto de controle. Pô, mano, esse negócio de querer ir buscar, velho, é foda. Você joga o que você não sabe. Concentrei, viu, Mike? Os dois estão juntinhos. Quem tá junto com o Mike aí? Olha você, Pedrão. Os anexos, você acha que você consegue buscar ele, mano? Eita, ele abriu 15 já, né? Ih, eu bati 15. Não, 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 não. 17? Eita, pô, ele abriu mais. Abriu. Ele tá fazendo... Ô, velho, ele tá 27 de 15. Tá, um velho, choquinho. O Gabriel tá caladaço. Olha aí, tá. Tá, 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 tá. Aí, se ele fosse o Péfer, eu ia dizer que eu chegava. Mas chega, pô. Chega, 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 chega. Isso aí, Péfer. Ele tá ganhando quinhentas a mais que eu. Tá chegando, ele tá chegando. Quanto de dinheiro, Bilu, que ele tá ganhando a mais? Quinhentas a mais que eu, Péfer. Nossa, os anexos estão atrás de mim. Ó, baixei pra 8 já. Agora que eu vi que dá 8. Olha, o cachorro tá triste que eu baixei pra 8. Eu tô acelerado aqui no Jangirai, meu irmão. O cachorro trocou até uma ideia ali, velho. O cachorro viu os anexos daqui, velho. Tô triste. Joga o boné pra trás, só. Já joguei. Vai. É isso aí, Pantan. Tá ligado que jogou o boné pra trás, a coisa muda, né? Ah, meu irmão. É, a máquina jogando que sabe a coisa. A conversa é outra. A capota ele ali, tá virado no Jirai. Eu tô aqui, tenso, filho. Jogou a bombeta pra trás, filho. Já era. Já era. Vambora, vamos buscar os anexos. Acertou o boné deles, anexos. Isso aí, Péfer. Bate nele também. Eu tô espagando pra você cair fora do bagulho. Ah, não vou bater na boca. A gente tá pagando mais pro Péfer batendo. Passa aí um. Passou. O Péfer que tá batendo ele agora? O Péfer virou suicida aqui. Virou o Lúcifer. Ó, consegui. Opa! É o da frente que você bate, vai. Ah, pô. Ah, meu jogo demorou pra restaurar. Ei, Gabriel! Eu não vou frear. Faz a curva que eu não vou frear. Ah! Ó, Péfer, vou passar o C, cara. Não pode uma coisa... Vamos, vamos, miluzeira. Nossa, eu contenei meu ponto e controle, mas... Não deu. Eu tô comprando a simulação e tô deixando o carro cortar, mano. Aí eu tô pedindo pra morrer, né? Aí você tá jogando o que sabe. Ah, eu vou... É isso aí, vai fazendo isso que ajuda a nós. É, então. Ó, galera, eu quero ataque soviético. Eu também. Eu quero ataque soviético. Oblitei na ação, hein? Tipo GTA. Quem conhece sabe. Nada a ver, cara. Quando a gente ia estar transparente... Eu vi isso, Mito. Ele foi tirar saca, que eu tinha pego a arma, ele abraçou uma também. Vou falar com você, viu? Eu tô sacado desse golito aqui, que até agora eu tô aqui. Vem, Bilu, vem, Bilu. Eu alcancei o Pepe num golinho, rapaz. Tô feliz. Ô, Pepe, você tá na onde? Eu tô lá atrás ainda, velho. Tô precisando chegar lá. Eu tô na frente dele, pra você ter ideia. Meu Deus do céu. Vamos lá, Bilu. Ó o soft, Will, aqui, mano. Tô no pique na girar aqui, no gás. Tô chegando, tô chegando. Chegue logo. Aí, Pepe. Jogou com saco. Essa comida de mata aí é minha. Aí, ó. Batendo pau, Brasil. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando, hein, Zanetti. Vou dar nem uma burduada aqui pra você chegar. Isso aí. Faz o favor. Ô, velho, só que o jeito que esse Vulcan faz curva, mano. A gente tá em cabimento. Aí, junta o Vulcan com o Gabriel 06. Aí, é pedir pra morrer, né? Aí, esses dois, né, pai? Cabuloso. Tem um GTR no meu espelho, velho. Tem um GTR no seu espelho? Black Edition? Isso aí é louco. Não quer nem olhar pra trás, não. Agora é a hora de você chorar. Ah, agora entrou na reta, né, mano? Se você frear um pouquinho, daqui a pouco você vê um Doge também. É, você só vai ver só os Black. Os Brancos. O Charal da Bíblia, bora? Mano, o Bilu, o Mito e o Pé, velho. Não sei o que que tem que ser, velho. Tá difícil aqui. Ah, o jogo vai sacar de boa, João. Olha que a gente está lá no maço. Eita, lasqueira. Ó o bicho vindo, moleque. Olha pra você ver como é que ele deu. Olé, viado. Nossa. Isso aí, vamos se dando olé. Eu estou chegando. Nós estamos nas bicicletinhas aqui. Olha, mano, como é que é safado. Olha. Estou freando ele aqui, galera. Chega aí, chega aí, Zanet. Está lendo uma bordoada no meio do oi aqui, Zanet. Bora, peteira. Bora, peteira. Bora, Gabriel. Vem, eu não tive que encostar no sub, Gabriel. Está difícil. Toma. Pega o Vaco, pega o Vaco. Vai matar ele, meu pai. Pega o Vaco e passa, vai. Segura. Tinha o cheiro das borrachas de freio aqui. Eu ia frear pra fazer a curva com ele. Eu lembrei que eu tenho que matar ele. Está ligado? Não, não, não. Você não precisa. Esse é o seu lado bom, pô. Esse aí é o boné pra frente. É o boné pra frente. Caraca, a Babilô me deu um impulso aqui. Jesus. Mano, olha o mapa, velho. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo, dois. Olha o bicho vindo. Tem a curva na frente ali agora. Já estão na tia? Não. Vou botar o Gabriel pra pescar daqui a pouco. Não é nada. Ataque soviético. Errei. Nossa, mas você deu um ataque soviético em mim, velho. Já perdeu o inimigo pra dar, hein? Errou. Já avistei o inimigo. Eu errei, meu ataque soviético. Mano, já está acabando o Golias. Já está na ponte. Já passou. Eita, Babilô, calma. Olha o bicho voando ali, velho. Nossa, a Babilô me jogou longe. Ah, mas você freou em cima de mim, no nariz. Ele freou e foi no meio do matinho ali. Chega pra matar. Não, não pode. Bora, Péfi. Tá eu e Péfi, então nós estamos chegando. Nós estamos chegando. Não, não tem que chegar. Olha lá, velho. Ele parou pra esperar os caras, velho. Não, é sacanagem. Caralho, caralho. Caralho. Olha, velho. Ele sabe que está dois contra um aqui, tá ligado? Na contenção, na contenção. Mano, ele está fazendo isso pra ir, velho. Ele está fazendo isso pra ganhar, mano. Ele está fazendo isso pra ganhar, velho. Ele está fazendo isso pra ganhar, velho. E aí, Gabriel, jogou com o Stapes, velho. Ele usou ótimo estratégia. Parabéns para o Gabriel. Foi uma ótima estratégia. Você vai chegar até o final, meu amigo. Nenhum mal vai acontecer com você. Cara, que estratégia boa, hein? Ele perdeu a estratégia top. Botou os caras pro meu rolê aqui, velho. Olha. Aí ele usou a mais recepálida. Ele vai conseguir levar, mano. O plano B não pode falhar, né, porra? Porra, perfeira. Não deixa passar aí, não, hein? Já passou. Se passar aqui, eu vou meter a faca. Pô, mano. Não estou nem botando pé, velho. Caiu. Voa, meu filho. Nossa! O bicho passou igual um demônio. Deu o voo do albatross. Olha o Zanetti querendo subir em cima de mim. Olha o Zanetti. Olha o bicho vivo. Segura a bilu que é nossa. Rapaz, eu vou terminar o Gulia. Aqui não, camarada. Aqui não, fica bom. Olha, o Gabriel conseguiu, mano. Não, a estratégia dele de frear, parabéns, Gabriel. A estratégia dele foi o Zika, velho. Foi top. Melhor volta foi a minha. Melhor volta foi a minha. Velozeira. O Gabriel, mano, agora é o Gabriel e o Bilu campeões aqui do Anjo da Guarda, galera. O Gabriel, ele pensou muito bem. Ele falou, velho, se eu acelerar junto com os meninos, eu vou morrer, tá ligado? Ele parou, freou, deu ré, esperou os Anjos da Guarda virem. O Pef bateu, 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 bateu em mim. Ele conseguiu ir embora e levou aí o primeiro anjo da guarda dele, né não, Gabriel? Jogou, que sabe. Foi foda, hein? Foi. Foi tenso. Manos, vou ficando por aqui nesse vídeo. Um forte abraço pra vocês, lembrando que o canal do Zanetti e o canal do nosso amigo Biluco mistura isso aqui nas bolinhas. Corre lá e fala que veio por mim, beleza? Um forte abraço pra vocês e é nóis.